Do Patrimônio Cultural e Seus Significados As escolas de biblioteconomia fazem seu currículo de disciplinas de cunho histórico e social, bem como estudo de fontes de informação, com seus mais variados suportes documentais. Todavia, não podemos afirmar que faz parte desses acervos de elementos que permeiam o fazido social e da representação daquilo que foi denominado patrimônio cultural e podem contribuir para a construção de uma sociedade, no que se reconheça, naquilo que representa e representa, como parte da cultura. Portanto, se exige uma revisão da base e se rege o patrimônio. Haja vista o aspecto simbólico implícito nesse texto, que pretende desenvolver algumas reflexões sobre o patrimônio cultural, memória e cidade, como possibilidade de repensar o ensino e a pesquisa que se refere àquilo que denominamos de fontes de informação e à necessidade que acreditamos que seja possível. E é necessária a inserção desse aparato cultural ou informacional, com o conteúdo pragmático das disciplinas que trabalham com a história e as sociedades brasileiras. Consideramos a maior riqueza que se apresenta no patrimônio cultural, com a memória social e no espaço da sociedade, da cidade, e sua utilização. Como fonte de informação, consequentemente, coadjuvântica da promoção, que tudo possibilita o sujeito do crescimento pessoal, coletivo, da construção da sociedade. Na exceção de reflexões acadêmicas e referências pessoais, não pretendemos, nesse momento, aprofundar a reflexão teórica, nem tampouco proferir conceituários de procedimentos que viabilizem e diminuem a distância do uso desse aparato na prática docente. Pretendemos, sim, alertar para as necessidades de pensar do ensino através das novas ferramentas de aprendizagem, e sair dos equipamentos tradicionais, navegar em outros textos, observando a cada um deles as diferentes dimensões existentes humanas, políticas, econômicas, religiosas e outras. No Brasil, se criou um Serviço de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o SPAM, em 1937. As discussões sobre o campo patrimonial foram ocupadas por arquitetos e alguns tão poucos teóricos da cultura. Isto, os bens patrimoniais instituídos eram designados como um olhar voltado para o patrimônio edificado, para prédios e monumentos visíveis de cerca de forma estática. No entanto, é mister que se veja o patrimônio como parte integrante da comunidade, onde está inserido numa representação das manifestações sociais que marcam ou marcaram as suas vidas, conquistadas ações e realizações em que constroem a história e a possibilidade de olhar para o patrimônio como memorial social. Sem perder em vista a relevância da esfera edificada, e por isso inclui o patrimônio cultural a outros campos artísticos e objetos do cotidiano, pintura, música, cultura, cinema, vestimentas, utensílios domésticos, instrumentos de trabalho, entre outros, bem como também materiais de diferentes arquivos e acervos. Diante desse conjunto e bem dos patrimoniais que vemos, o último quartel do século XX que é ermegem das discussões de fala do patrimônio material e imaterial, e essa é uma discussão na qual ainda não podemos compartilhar. Medida em que consideramos que contém o outro, isto é, uma firma de relações com outros e a materialização do outro, a fim de quando falamos do patrimônio cultural estamos nos referindo ao conjunto e que tudo tem significação, aquilo que tem sentido social, não importando se o patrimônio é algo materializado, visível ou simplesmente manifestação da cultura que representa através dos cidadãos comuns, do cidadão comum. Se levarmos em consideração essas duas dimensões ou essas duas possibilidades de classificar o patrimônio, é necessário que estejamos atentos para além do patrimônio material e também para o estático, o que pensamos em patrimônio imaterial é dinâmico e que pode caminhar para o patrimônio da leveza de movimento. Não podemos esquecer que vivemos em um mundo marcado pela tecnologia e que nesse mundo tecnológico o patrimônio tem a possibilidade de estar também no virtual, uma dinâmica em que a presença da ausência da desenraizada com a mobilidade de características para a contemporaneidade. E essa ampliação do que contempla o patrimônio cultural no que diz a respeito apenas para a diversidade de objetos e os novos objetos de temas, mas assim estamos diante da dimensão maior, da dimensão humana que fizeram os sociais, isto é, nas práticas cotidianas, na epígrafe citada no início do texto, o pequeno trecho da música do Adorirã Barbosa, Saudosa Maloca, simbolicamente vem mostrar quanto é importante olhar para as experiências sociais que acompanham os objetivos de lugares, músicas e que trazem a respeito de inúmeras trajetórias da vida de diferentes momentos e são memórias e nuances que vão do político religioso ao social por meio de diferentes segmentos sociais, englobando o homem comum e portanto não supondo que o trabalho tenha significado igual a todos, para todos. Como afirma Silva, é procurar nas profundezas das raízes ou terras ou novas folhas daquilo que hoje os seres humanos andam e continuam fazendo. É interpretar pacientemente o social. Silva, 1995, página 24. Pensando assim, algumas questões emergem, são inquietas e podem e perdem e perdem resposta do patrimônio cultural e a memória de quem. O que representa socialmente é a memória que diz coletiva ou instituída pela instância governamental ou empresarial o que é o patrimônio cultural, pensando passado e presente. Costumamos pensar que o patrimônio é passado, a memória daquilo que ficou com a herança, mas o patrimônio também é presente, a memória do tempo presente. Isso porque não podemos entender o presente nem tampouco pensar no futuro, sem olhar para a memória, plano do futuro, para pensar nas mudanças sociais em que, se tratando do passado, temos um patrimônio e agrupa as pessoas dos acontecimentos em quem testemunhamos. Deixa eu marcar isso. Que bonito. E aí, dá para marcar, não? Ainda não. É, mas o patrimônio também é presente. Mas o patrimônio também é presente. E é a memória do tempo presente. Isso não podemos entender o presente nem tampouco pensar no futuro, sem olhar para a memória, o plano de fundo para se pensar nas mudanças sociais. Em se tratando do passado, e temos o patrimônio que agrupa pessoas e acontecimentos que testemunham períodos vividos. São memórias profissionais, instituições que credenciam o patrimônio, preservando-os, recuperando-os e conservando-os. Primeiramente, apontamos a preservação através de registros sociais ou, primeiramente, apontamos a preservação através do registro oficial ou social que resguarda o aquecimento dos possíveis danos, pois é misto que, ao pensar em preservação, não fixemos os feitos históricos. E é necessário lembrar que existe um patrimônio em que se encontra na prática cotidiana. E é preciso também que seja preservado, isto é, enquanto que seja apresentado como tal o seu valor social. Em segundo lugar, em segundo lugar, da mesma importância, recuperando tanto as estruturas físicas realizadas no homem e seu fazer cotidiano, que seja festejos religiosos, costumes folclóricos e ritos de passagem das manifestações políticas, entre outros. Em terceiro, conservando-os na perspectiva de manter a memória forte na reflexão histórica da construção do espaço urbano, bem como a possibilidade e a necessidade do uso social do patrimônio numa relação mais próxima do processo educacional, já que acreditamos que o patrimônio pedagógico, se dermos uma utilidade social do que julgamos ou que apresenta como patrimônio, ele, com clareza, morre ou, no mínimo, passa a ser despercebido. Há também a memória contida no patrimônio. Um veio para se obter uma identidade de laços, de pertencimento com a comunidade. Como se insere, como todas as implicações apontam as discussões sobre a identidade cultural no presente momento, ainda assim, acreditamos que deveria existir uma relação de reconhecimento, de pertencimento, a identidade daquilo que se constituiu como patrimônio da história do seu povo e das suas práticas cotidianas. No que se diz a respeito, a contemporaneidade do patrimônio agrupa pessoas, acontecimentos e coisas de quem fala e ouve, e assim como se encontra presentes nos projetos diferenciados alternativos da sociedade, nas múltiplas identidades das classes sociais, nos grupos de identidades, nos grupos das idades e de entinias de gêneros correntes e partidários. É passado e presente, se conjugando na formação do patrimônio, na memória do representativo do fazer social, pensar na formação do profissional que tem a informação em sua matéria-prima e ainda numa multiplicidade de fontes de informação, pressupõe a possibilidade de incorporação deste aparato informacional no seu universo profissional e, portanto, a necessidade de trazer a problemática para o ensino e pesquisa como forma de viabilizar a legitimação dos valores do patrimônio existente. Queremos, na verdade, afirmar... Olha o que, José. Presta atenção nisso aqui. Queremos isso. É na página 114. Queremos, na verdade, esta área da bibliotecomia e precisa ampliar um raio dos conhecimentos tradicionais, fontes de informação desse conceito linear que olha apenas para aquilo que conseguimos juntar ou agrupar de forma ordenada e organizada. Há de se pensar que um acervo informacional se encontra em qualquer lugar, em diferentes formas, sem nenhum ordenamento e planejamento no que se diz muito da cultura, da história e das pessoas dos lugares. É um acervo dinâmico, pois, constituído pelo movimento da vida, acreditamos que, dessa forma, é necessário olhar o acurado para as questões culturais. Há em vista o estudo do antropólogo acerca da cultura, a apresentação de uma variedade de conceitos que abram a gente desse modo de pensar, o modo de viver e ao comportamento do homem, englobando um conjunto formado pelo conhecimento, crenças, artes, moral, direito, costumes, capacidades, hábitos adquiridos pelo homem como ser social e a sua transmissão em geração em geração pelo processo de aprendizagem compondo a paisagem social. O patrimônio, pelo seu teor simbólico e a sua significação, funciona como chave de entrada para a compreensão de uma época e de uma sociedade como um momento da vida social. E quanto mais mergulhamos nos movimentos do passado e nos debruçamos sobre os fatos particulares da vida cotidiana, mas podemos desvendar e compreender a estrutura e a regularidade desse passado e verificar em um mesmo contexto que estão reunidos em diferentes fatos, na verdade, formando uma unidade social e que a dinâmica entrelaçada do social está na junção de fatos e que integram formas de unidades cada vez maior, produzindo mudanças sociais e dessa forma mostram-se que a interdependência dos homens e das instituições configura um global da sociedade. A nossa reflexão direciona o olhar para o espaço urbano da cidade e da perspectiva que podemos encontrar da memória da história e dos seus moradores e, por consequente, a representação social, tornando-se, na verdade, uma paixão, o olhar com a... o olhar com a paixão, o olhar que se faz é uma cidade, isto é, se dá movimento da vida através da sua gente e das suas memórias que constroem a sua história. Bertrand, em 1987, afirma que a cidade é um discurso e se discurso é verdadeiramente uma linguagem. A cidade fala dos seus habitantes, nos fala da nossa cidade, a cidade onde nós nos encontramos, simplesmente, quando habitamos e percorremos e olhamos, porque a cidade emana polifonia discursiva de grandes dimensões e é necessário, portanto, lidar que a cidade se perceba que é um espaço de construção do homem, portanto, para a pedra, cada pedra, cada parede levantada na instituição criada, assim como forma que se apresenta, ocupam para a organização da cidade em determinada função, constituindo inúmeros significados. Dessa forma, ainda seguindo o pensamento de Bakes, devemos que qualquer cidade constituída, feita de imagens de árvores e cada pedaço dele, em cada peça já não era uma peça de origem, mas continuava sendo um navio de árvores, isto é, um conjunto de significações facilmente legíveis e identificáveis nesse esforço da sermântica da cidade que devemos tentar compreender o jogo de signos e compreender que qualquer cidade é uma estrutura. A cidade, deixando de ser apenas um conceito geográfico para se tornar um símbolo irrefutável, grande da existência do homem, onde é possível descobrir que ela contém e esconde a cidade. Portanto, o lugar de memória abrange desde o seu traço até as suas monoclaturas, bem como todos os textos escritos sobre ela. Elas são arquitetônicas, urbanísticas, assim como tudo o que ela fala da sua cultura, da literatura, das artes plásticas, da música, científica, tanto em outros aspectos que revelam a cidade. Portanto, procura no espaço da cidade viabilizar uma história que busca a memória e a memória que encontra-se numa paisagem, num conjunto que descortina as pessoas e as instituições da arte e da literatura que possa falar para se constituir a história da cidade e, consequentemente, observando a cidade, o lugar de produção nos sentidos com um olhar plural e verificando que o seu verdadeiro significado se encontra na relação homem-lugar. Quando Ross nos diz que a arquitetura é a cena fixa dos vicitudes do homem carregada por sentimentos de gerações, acontecimentos públicos e tragédias de fatos novos e antigos, está dizendo que a cidade é um texto de vozes que falam dos sinais da vida cotidiana, das necessidades dos sonhos de cada indivíduo de um conjunto de todos eles, de vozes que falam de vozes que falam da cidade e que, aos poucos, vão se constituindo numa memória, uma memória que é social. Parece-nos que a cidade oferece um evento cultural, uma memória que que representam a importância e o papel para a construção social, que minimize as desigualdades das diferenças aprendidas nas escolas e assim contribuindo para uma educação transformadora, observando que, consequente, o que é o conhecimento e o reconhecimento do que esconde a cidade e poder mais significados como fonte de informação no processo docacional e de construção de um entendimento do cidadão. Olhar no espaço da cidade e ter como merecido a nossa parte uma atenção especial ao caminho de diferentes lugares. Aqui, elegemos o Estado do Ceará, mais especificamente na cidade de Fortaleza, uma inquietação que acompanha provenientes de observações e reflexões do cotidiano, o ando ao que se apresenta e representa como patrimônio como também memória social o que aparece fazer parte de olhar de reconhecimento e reflexões que ultrapassam o limite visível de pensar e entender o patrimônio que se encontra também no cotidiano do ordinário, o homem ordinário. Como diz Michel, ser teal em que, com certeza, e da extrema relevância para o ensino da pesquisa são praças, monumentos e prédios da sua... São praças, monumentos e prédios em sua... Que continham a história da cidade de Fortaleza, que encontram-se na preservação da recuperação e conservação, a apropriação deles, que faz e das variedades são pichados, depredados e outros utilizados para moradia, para o esconderijo sem nenhum sentimento de reconhecimento do que aquilo representa da história da constituição desta. Ainda mais as mesmas proporções que... Ainda... As mesmas proporções que perdemos a ver do valor contribuindo para cânticos e danças características da religião, bem como seu rico artesanato, dentre outros encantados que podem mostrar afeição e identidade da cidade. Esses comportamentos constroem o espaço dos objetivos e anulam manifestações indagações e que não indagações e que não e que ainda não podemos dar resposta, pois o motivo da pesquisa em andamento para a nossa tese e doutorado dessas considerações surgiram muitos questionamentos frente à necessidade de mostrar o patrimônio cultural, que é a memória, que é por sequência da história, que apresente laços de pertencimento da sociedade, numa retomada de valores que possa garantir e alcançar a construção de um futuro licenciado, por uma educação que busque o passado, que detém o olhar presente, nesse presente de uma sociedade caracterizada pela chamada modernidade, notadamente marcada pela tecnologia e pela globalização, nesse pensamento do patrimônio cultural, olhando esse conjunto, observando as dimensões da força simbólica, do seu significado e da sua representação quanto à impressão cultural do fazer social, marcada pelos fatos, do contexto, interpretações, significações e sentimentos dessa prática e do mínimo interessante. Portanto, definir, redefinir ou definir o patrimônio cultural como uma memória social, consequentemente com a fonte de informação, levando em consideração as condições históricas, sociais sociais e comunicacionais e contemporaneidade, exaltar a produção humana como bem cultural, dar o significado da construção de um ser socialmente ativo, unido do passado e presente, recriando as imagens da cidade, do povo, da cultura e é fundamental para que você possa ter perspectiva de falar uma educação cidadã que reconheça as diferenças culturais do indivíduo e das suas necessidades informacionais e pelo patrimônio da cultura social que pode projetar significações e que delinearão e formarão representações sociais e do patrimônio quanto como fonte de informação, como testemunha das mudanças e não dar a permanência da sociedade ser apresentada de forma dinâmica e a qual contribui para valores não só materiais, mas principalmente para culturas como valiosas e representações simbólicas. O patrimônio e cultura pensando na preservação dos usos sociais das apropriações que a sociedade faz conhecia da sua memória e da sua história e é verdade que todos os aspectos que permanejam e o que denominamos a cultura, mas não podemos deixar de observar que tudo isso se constitui através da racionalidade e da sensibilidade e da sensibilidade do ser humano ao utilizar a capacidade de imaginar as construções sociais, a construção que se dá pela experiência vivenciada para essencialmente que realiza sem que haja uma necessidade de reconhecimento e do reconhecimento dos equipamentos para a compreensão daquilo que se instaura como cultura, observando os aspectos do espaço, construção da memória e o tempo enquanto tempo universal que os homens compartilham. Portanto, pensar o modo em que diferentes lugares e momentos que determinam a realidade social é constituída e pensada a lei e observar as capacidades imaginativas do homem como possibilidade da construção social mediante a diversidade de significados relacionados aos momentos e épocas vividos. Dessa forma, podemos trabalhar a cultura tornando base das práticas de representação social, observando uma história cultural social que tome o objetivo de compreensão de formas dos objetivos ou de outras palavras de representação do mundo social, revelados autores e sociais que produzem em suas posições interesses objetivados, confrontados em que paralelamente descrevem social como tal que ela ou gostariam que fosse, a cultura dessa forma, aquilo que é representado a resultante das práticas sociais através das ações do homem, tem a sua representação quanto à apresentação de cultura do seio da sociedade, observando, portanto, que os homens não passeiam desnudos na construção social, eles são homens e precisam significados de imagem e gestos, dentre outros aspectos, carregando os sentidos através das quais possam comunicar e ainda reconhecer, assim, os próprios no seu caminhar como ser social e, consequente, como um eminente simbólico. Há uma força social que congrega e une os homens quando elaboram uma determinada representação de si, quando estabelecem papéis e posições sociais, quando experimentam e impõem crenças comuns e constroem a sua memória, e que esses homens vivem em meio de uma grande acúmulo de mecanismos do passado, mais ainda do que busca esses mecanismos, aquilo que é melhor, que adere aos seus próprios fins. Quando pensamos na memória como social, não podemos esquecer que o homem era um ser único singular e, portanto, com identidade própria, sentimentos de uma compreensão de sentimentos e uma compreensão apropriada de tudo o que o rodeia. Então, é necessário observar também que esse mesmo homem se faz parte de determinado grupo e, da mesma maneira, existe um sentimento de pertencimento nesse homem, o que, com o tempo e o lugar e as pessoas que formam esse grupo, trazendo com o que adquiram significados coletivos. assim podemos, assim podemos, então, afirmar que o comportamento do homem pode ser visto como uma ação, simbólica, somente, que pode ser constituída para a interpretação que possibilita um contexto através de procedimentos essenciais, do que situa-se que permite uma compreensão do próximo da realidade, portanto. Olhar as dimensões simbólicas, as ações sociais, a arte, a religião, a ideologia, ciências, lei e moralidade do sexo comum não se afastam do dilema das existências vividas e mergulhar meio a elas da vocação essencial da antropologia interpretativa. não esconde as nossas questões mais profundas, mas coloca as nossas exposições de outros carneiros em outros vales, assim, incluídas no registro de consultas sobre o homem que falou. em meio a essas teias simbólicas, o homem, enquanto cidadão do mundo, com as suas memórias que tornam-se forte, a legitimação da representação do passado e da história do tempo presente, que existe a coerência e a relação entre o passado e o presente, que podem ser percebidas nas práticas cotidianas. Refletir sobre o patrimônio cultural com a expressão da cultura do homem, olhando para a dimensão simbólica da força do poder simbólico dos fatos e das ações que fazem presente na construção social, tem como a importância significativa na medida que envolve a memória como resultado da reconstrução histórica e a identidade como toda complexidade. e o que o conceito envolve como forma de legitimação e reconhecimento do que apresenta como patrimônio, possibilitando o homem se encontrar na identifica e acreditar que o que ele vê e faz parte da memória, da memória do seu grupo. A questão que propomos é... Aqui, José, página 118. A questão que propomos é redefinir o patrimônio cultural, levando em consideração as condições históricas, sociais e comunicacionais da contemporaneidade no patrimônio em que a memória e o seu povo, em que se pode ser utilizado como fonte de informação para pesquisa e ensino. Existem preocupações adividas das instituições, sejam para públicas ou privadas, de organizações governamentais e não governamentais, grupos sociais e algumas poucas figuras públicas no que se diz respeito ao patrimônio cultural, através de criação ou manutenção dos museus de memória, centro de documentação da memória, dentre outros. Percebemos, no entanto, a partir dessas leituras e nos nossos conhecimentos empíricos sobre essa questão das necessidades de uma pesquisa científica e o que estamos a realizar durante o doutorado, realça o uso dos bens patrimoniais como fonte de informação para o ensino de pesquisa com vista das formações individuais dos cidadãos. Nesse momento, tem sido uma preocupação apresentada, percebemos que o patrimônio ficou entregue às mãos de profissionais da área arquitetônica que privilegiam... que também, isso aqui é importante, vigisa a página 119, eu acho, né? 100 anos, 119. No entanto, tem sido uma preocupação apresentada, que o patrimônio ficou entregue às mãos aos profissionais da área arquitetônica que privilegiam... que privilegiam por consequente as edificações, ou melhor, a expressão do patrimônio edificado, de acordo com a primeira legislação patrimonial do país, do decreto número 25, barra 27, no que diz Constituir patrimônio histórico, artístico e nacional, conjunto de bens imóveis e imóveis existentes no país, cuja é a preservação, seja do interesse público, que possua a vinculação de fatos memoráveis da história do Brasil, que possua excepcional valor arquitetônico, tecnográfico, bibliográfico e artístico. A política norteou a preservação dos bens patrimoniais sobre o comando do SPAM, desde o ano da sua criação privilegiou e salienta O'Riela. Em 1997, igrejas barrocas, os fortes militares, as casas das grandes e as sobradas coloniais, esqueceram das cinzalas, dos quilombos e das vilas de operários dos cortiços. A ideia que se passa do país tem mais de um passado uno homogêneo, onde não servia de espaço para diferenças éticas e culturais. Na formação da história nacional, ficou dessa forma o patrimônio como um dos campos de instituições da memória, num viés singular da atuação para o público, deixando de lado a participação da sociedade legítima desses bens. As exigências contemporâneas fazem com que ampliasse a designação do patrimônio da história artístico para patrimônio cultural. Levante-se em consideração todas as produções humanas do bem cultural. A atuação da instituição brasileira vem reforçada a tendência quanto adota o artigo, Cultura e Patrimônio, da seguinte conceituação. Constitui patrimônio cultural brasileiro, bens de natureza material e imaterial, tomando individualmente o conjunto de portadores de referência e identidade da ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais inclui formas de expressão, modos de criar, de fazer e de viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras dos objetos, documentos e edificações de demais espaços destinados às manifestações artísticas e culturais, os conjuntos urbanos e sítios históricos, paisagísticos, artísticos, arqueológicos, ecológicos e científicos. O patrimônio agora é tomado por um importante elemento de construção de identidade nacional e o passado como referência para a construção da nacionalidade e forte conhecimento da história. Podemos então olhar para o patrimônio como suporte de evocação de memória, como fenômeno social que une o passado e o presente é criando as imagens e criando do povo uma cultura. Devemos, portanto, olhar para o patrimônio enquanto memória social, como lugar onde protejam os significados, delinearão e formarão representações sociais que na cidade e em seu lugar privilegiado, de acordo com o cancelim, as ciências sociais estão reconhecidas, reconceitualizando o patrimônio cultural, formando alguns pontos para fundamentais. Primeiramente, a afirmação que o patrimônio não restringe, mas somente as expressões mortas da cultura, situando-se nesse meio, antigos objetos, sítios arqueológicos, mas também as outras formas e bens culturais, visíveis e invisíveis, como língua ou conhecimento documental, comunicacional, entre outros. Segundo essa questão das apropriações do uso social que fazem parte desse patrimônio frente à necessidade contemporânea das exigências políticas e preservações administrativas desses bens patrimoniais, que possam fazer valer a existência dos mesmos. Em terceiro, o conhecimento de um patrimônio que se faz presente de produtos, de cultura popular, música, textos, componentes, operários, bens materiais e simbólicos, ordinários em todos os grupos sociais. Destaca, então, o autor nas seis questões teóricas e políticas a serem detalhadas, o patrimônio cultural e desigualdade social, a construção imaginária do patrimônio nacional, o uso do patrimônio, os propósitos da preservação, o patrimônio na era da indústria cultural, os critérios estéticos e fisiológicos que avaliam e preservem de fundo. Sem destacar a relevância do conjunto das seis questões levantadas, gostaríamos aqui de destacar três aspectos que consideramos a maior importância para a construção imaginária do patrimônio cultural, os usos do patrimônio e os seus propósitos de preservação, observando que três aspectos estão imbricados com a maneira tal que falar deles requer uma relação com os outros dois, sem perder de vista a paisagem contemporânea que mostra a todo momento a quebra da fronteira e da desterritorização ou ainda para a invasão dos nossos espaços como enxurrada de novas maneiras de dizer e fazer e pensar estuas novas formas da sociabilidade. É interessante e importante pensar na memória que mantém uma conexão com os patrimônios, traz como monumentos e fatos históricos que consideram o indivíduo como cidadão, como consequente merecedor de memória individual e coletiva que lhe permita a consequência da história capaz de possibilitar a esse cidadão reconhecimento e esses bens como parte da sua memória, da sua história. O patrimônio cultural precisa pensar não só em princípios políticos que norteiam as estruturas jurídicas e sociais mas pautado especialmente numa cultura formada pelas ações e intervenções do cotidiano. é preciso interessar-se pelos produtos culturais conhecidos do mercado de bens mas pelas operações em seu usuário, mister, ocupando-se de maneira diferente de marcar a social e o desvio operário num dado por uma prática. Nesta perspectiva, deparamos com o segundo aspecto aqui destacado, o uso do patrimônio das contradições do uso do patrimônio como espaço de disputa política econômica e simbólica que fica o carregado do setor privado e o estado de desenvolvimento de iniciativas privadas de trato do patrimônio enquanto instância possibilitadora de ganhos econômicos ficando no aspecto cultural na maioria das vezes à margem do interesse dos empresariais especial setor de imobiliário e do setor turístico que o estado ao mesmo tempo em que valoriza o patrimônio do elemento integrador da nacionalidade por outras vezes utilizando apenas fatos e ações históricas que se ligam aos bens patrimoniais que constituem o imaginário social. Não podemos esquecer que nesse caminho há uma ação que o estado tem também além de identificar reabilitando bens patrimoniais de grande valor artístico e cultural mas também outros enriquecendo em identificar outros fatos e ações provenientes das práticas sociais bem como diz Charles uma representação da memória que contempla o cidadão do mundo cidadão do comuns. Os movimentos sociais em torno do patrimônio que dispõem de preocupações vão desde as questões ecológicas de urbanização descontrolada como o visto de preservação de um ambiente urbano e em condições saudáveis da vida além de trabalharem na constituição e centros de memória que possibilitem resistir das suas identidades culturais. Temos aqui o terceiro aspecto destacado uma interrogação que emerge por preservar o patrimônio. Difícil se torna para a sociedade a construção e principalmente a preservação dos bens patrimoniais se a sociedade não consegue se ver com esses ícones os símbolos que nos monumentos instituídos por concepções que o envolvem que o envolve difícil se torna para uma sociedade constituir-se das principais preservações e bens patrimoniais que essa sociedade não consegue ver os ícones de símbolos de monumentos instituídos nas percepções em que envolve na maioria das proporções questões econômicas políticas e é preciso que se preserve o bem cultural não só pelo valor estético arquitetônico ou histórico mas sim pelo bem de significação para a comunidade onde está inserida possibilitando a melhoria da qualidade de vida e dos seus moradores e que contribua para a constituição do exercício da sua cidadania se faz necessário os bens patrimoniais sejam identificados através das coisas em que fale da memória do seu povo do seu viver das nossas perspectivas temos que pensar num patrimônio que se faz da memória individual e coletiva que possa apresentar o passado como uma tradição histórica de um país estado e cidade da comunidade e essa memória é acumulada pelos indivíduos que reconhecem quanto o ser social sujeitos e participem da construção de uma identidade local que o passam e apresentam uma sucessão de interligações se a memória é possível ao homem situar-se no tempo da história e portanto sentir o sujeito dessa história precisamos olhar a memória através de um homem ordinário um herói comum personagem disseminada caminhante em números invocados ausentes que ele é do princípio necessário ao oráculo que se confunde ao rumo da história um sujeito simples ordinário no que se diz Canteu se dá também principalmente na manifestação da identidade e da nossa realidade depois sobre o olhar do autor os projetores que abandonaram os projetores que abandonaram os atos dos donos dos nomes próprios brasões sociais para voltar separar o couro dos figurantes amatoados de lados e deixe-se fixar a fim da multidão do público mais do que nunca urge atento ao processo de desenvolvimento social onde a globalização e por não dizer a massificação das sociedades contemporâneas interfere no dizer cotidiano nos novos valores significados novas práticas e novas formas de sociabilidade intervindo na construção da legitimação do patrimônio social representada pelo patrimônio cultural quando a política e cultura sobre os bens patrimoniais não podem deixar de tomar práticas sociais suas representações e interpretações como força motrix para assentamentos de um patrimônio pautado pela memória que possibilita sentimentos e pertencimentos do que se refere ao seu ambiente social um patrimônio cultural pensando e considerando os usos sociais nas apropriações da sociedade se faz a memória de sua história precisamos desses patrimônios que são memórias dessas memórias que são patrimônios para possamos utilizá-los como fontes de informação para pesquisa e adotá-las como forma de fortalecer o processo de ensino como espaço de construção do exercício da cidadania partindo para essa problemática precisamos realizar o caráter educacional do patrimônio cultural urbano através dos trabalhos realizados nas escolas e comunidades que identifica instituindo objetivamente o patrimônio cultural e reconhecido para legitimando pela comunidade como histórico coletivo isto é faça parte da memória social verificar até o ponto que existe a memória social que pode se constituir como bem do patrimônio identificar quais são os fatores históricos sociais políticos e culturais que possam levar a comunidade a pensar enquanto memória coletiva como bem patrimonial acreditamos acreditamos que referir nessas questões que mostrem oportuno haja que há algum impulso da importância haja visto o impulso e a importância do estudo da memória social representando atualmente a também no nosso entender o estado considerado um novo importante realçar a possibilidade de ver o patrimônio cultural enquanto memória coletiva uma valiosa fonte de informação para que a pesquisa do ensino capaz de promover a constituição do indivíduo atento do processo de informação social implica portanto o encontro do papel social educacional para o patrimônio que vinha constituir para que tenhamos cidadãos mais conscientes em seus valores e dessa forma preservando os construtores do seu espaço de vivência cotidiana ol um ığın e de e a e Obrigado.